TV APN TV APN A gente sempre se vê TV APN A gente se vê na TV As coisas da nossa terra A gente vê na TV Na TV APN Que a gente sempre se vê Notícias, esporte, cultura Música é pra viver Na TV APN Que a gente sempre se vê Na TV APN Que a gente sempre se vê Na TV APN Que a gente sempre se vê Notícias, esporte, cultura Música é pra viver Na TV APN Que a gente sempre se vê TV APN A gente sempre se vê TV APN TV APN A gente se vê na TV Na TV APN As coisas da nossa terra A gente vê na TV Na TV APN Que a gente sempre se vê Notícias, esporte, cultura Música é pra viver Na TV APN Que a gente sempre se vê Na TV APN Que a gente sempre se vê Na TV APN Que a gente sempre se vê Notícias, esporte, cultura Música é pra viver Na TV APN Que a gente sempre se vê TV APN A gente sempre se vê TV APN TV APN A gente sempre se vê Na TV TV APN As coisas